Em comemoração aos 60 anos da Biblioteca Dr. Fritz Miller, a Fundação Cultural de Blumenau promoveu a Semana Literária. As atividades envolveram todos os públicos, do infantil à terceira idade. A Semana Literária envolve todos os públicos e tem o objetivo de incentivar o conhecimento da biblioteca, a divulgação do acervo, o incentivo à leitura, tornar esse espaço público, que é a Biblioteca Municipal, um espaço vivo, movimentado, com atividades para atrair o público, para que esse público conheça a biblioteca. Muita gente não conhece. Para os pequenos, a contação de histórias infantis foi a atração. Contos como A Fada Sonhadora e A Dona Baratinha foram apresentados às crianças, uma forma de aproximar os pequenos do universo infantil. A partir do momento que elas ouvem uma história, elas querem buscar essa mesma história, porque elas querem também ler, elas querem se apropriar daquilo que foi lido, daquilo que elas ouviram, e não só dessa história que elas ouviram, mas também de outras histórias, elas acabam ampliando muito o repertório delas, a partir do ouvir uma história, ou lendo ou contada. Hoje a gente está aqui com 40 crianças, de 2 a 5 anos, primeiro pelo deslocamento, porque como a gente vem do bairro Fidelis, é um passeio para eles, e o contato com a própria biblioteca, o espaço da biblioteca, e uma outra pessoa, hoje ela está contando histórias, a questão de contar e ler histórias aumenta o repertório cultural de todas as crianças. A bibliotecária explica que essa é uma forma de apresentar o universo da leitura e da cultura para a comunidade, e também uma maneira de aproximar o público da biblioteca. A literatura é muito importante em todos os momentos da vida da gente, e cada dia dessa semana literária envolve histórias infantis, ou momentos de bate-papo com escritores locais que falam sobre outros escritores, como, por exemplo, Jorge Amado, Nelson Rodrigues, Cruz de Souza. Então, dependendo da situação em que a pessoa se encontra, ela se identifica com os temas abordados.